A semana de aniversário do Ipochuca começou com a visita da prefeita Célia Salles às creches em construção de Maracaípe e Serrambi. Depois, seguiu para a comunidade de Rurópolis, onde vistoriou a obra de pavimentação da rua Vila Marina. O evento voltado ao mês da mulher também fez parte da programação. Os alunos das comunidades Socorro, Salinas e Pantanal ganharam uma escola requalificada. É a unidade, professora Amara Josefa da Silva. Os ipojucanos ainda foram presenteados com a inauguração de uma creche na região central do município. E uma ação de combate à tuberculose foi promovida na Praça Getúlio Vargas e na Policlínica Severina Teles. No distrito de Camela, um mutirão com serviços de saúde e cidadania foi realizado. Ações na área de infraestrutura também foram realizadas durante outro mutirão. A programação ainda incluiu a requalificação do estádio municipal Antônio Dourado Neto, aula de zumba e a apresentação do Colab, que é um aplicativo usado para a comunicação com os moradores. No dia de aniversário do município, teve hasteamento das bandeiras, bênção ecumênica, entrega de novos veículos da prefeitura e um bolo preparado especialmente para os ipojucanos. Meu muito obrigado e minha gratidão. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Parabéns, ipojuca! A festa continuou com a programação cultural.